Minha caminhonete da gringa, chama de sua bandida Vem comigo que eu vou te explicar Me hipnotiza, me hipnotiza, com o seu estravetida Hoje o nosso bonde vai se esbaldar Hoje o nosso bonde vai se esbaldar Hoje o nosso bonde vai se esbaldar Minha caminhonete da gringa, caminhonete da gringa A felicidade nossa é coletiva, com os brasileiros e as minhas amigas Só os braços fazem toda firma E se mexer com nós é só bala de arranca E se mexer com nós é só bala de arranca Com a minha autoestima, e bater a plantão na esquina Mexeu com marca que cocaína, minha filha é viver de rima E no final de tudo, Deus me me salva Com a esperança, confesso e enganança Eu tô no final de infância, eu tô no final de infância Eu tô no final de tudo, Deus me me salva Com a esperança, vai morrer minha esperança Nunca vai morrer Minha caminhonete da gringa, chama de sua bandida Vem comigo que eu vou te explicar Minha caminhonete da gringa, com os brasileiros e as minhas amigas Eu tô no final de infância, eu tô no final de infância Hoje o nosso bonde vai se esbaldar Minha caminhonete da gringa, chama de sua bandida Vem comigo que eu vou te explicar Minha caminhonete da gringa, com os brasileiros e as minhas amigas Eu tô no final de infância, eu tô no final de infância Minha caminhonete da gringa, com os brasileiros e as minhas amigas Ai que vontade se pra plaga, já passei O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentão Olha que menangos com o sol Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Olha que menangos com o sol Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Botar uma eletrônica ai rapaziada Cris, Cris Tris 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 Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.